Tema de hoje, cuidados com insetos Olá, um minuto com eu Ribeiro hoje é os cuidados que você tem que ter com certos insetos Por exemplo, as abelhas, principalmente a abelha africana Ela tem um veneno Quando ela coloca através da picada na pele da pessoa Esse veneno entra na circulação e pode dar alterações sérias até a morte Então você foi picado por uma abelha Corra logo para um pronto-socorro dizendo que você foi picado Para começar a fazer o tratamento de imediato Para evitar que você tenha insucesso na vida Com morte imediata Por absorção deste veneno rico Que é da abelha africana Cuidado com picada principalmente de abelha Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações